E aí gente, tudo bem? Pra fazer essas árvores de Natal de última hora, vocês vão precisar de tesoura e fita isolante, e se tiver a pisca-pisca, você pode usar também. Eu comecei fazendo um triângulo de fita isolante, e tente não deixar a fita isolante super esticada, porque ela é bem elástica, mas com o tempo ela encolhe e solta da parede, tá? Eu também marquei o centro desse triângulo e depois coloquei fitas isolantes, né, pedacinhos, na diagonal pra cima, bem aleatório mesmo, fiz tudo só no olho, não medi, tá? E você não precisa fazer exatamente igual o meu, você pode colocar listras, pode colocar qualquer outro desenho, e fazer bem aleatório mesmo, porque afinal é uma árvore de última hora, né, você não precisa medir tudo. E eu coloquei também duas faixas paralelas pra fazer o tronco, e eu olhei de longe pra ver se tava reto. E você pode fazer só uma árvore de Natal, mas eu resolvi fazer logo três, então eu fiz uma menor com essas listras, e uma bem maior no centro. E essa maior eu coloquei só um zigue-zague de fita isolante. Gente, vocês podem usar qualquer fita que vocês tiverem, pode ser colorida, pode ser dourada, tá bom? E pra tirar o excesso de fita nos cantos, eu usei um estiletezinho, uma faquinha, né, e é só você fazer com bastante cuidado pra não riscar a parede, tá? Eu cortei, tirei o excesso, pra fazer o acabamento e ficar bem bonito. E é isso, agora vocês podem deixar como tá, ou fazer mais detalhes nos troncos, eu fiz listras, eu fiz listras na diagonal, e eu achei que ficou bem legal assim. E pra ficar mais natalino ainda, eu coloquei estrelas na ponta de cada árvore, eu fiz asterisco mesmo, o mais simples possível. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, nem precisa colocar estrela, vocês que sabem, eu achei que assim ficou mais natalino e ficou bem legal. Vocês podem deixar assim, ou, claro, se você tiver um pisca-pisca em casa e quiser colocar, vocês podem. Eu tinha três sobrando, porque minha amiga me deu, então eu coloquei em vários detalhes, em várias linhas, né, e eu colei por cima da fita, usando pedacinhos de fita isolante. Pra prender o pisca-pisca, eu peguei um pedacinho de fita, prendi em um lado, dei a volta no fio e prendi do outro. E tudo isso dentro da linha mesmo, que eu já tinha feito antes, né, com a fita, mas se ultrapassar essa linha, você pode cortar o excesso com a faquinha, né. E é isso, eu fui prendendo em várias linhas, se você tiver só um pisca-pisca, você pode colocar só no contorno das árvores, que eu acho que vai ficar lindo, ou nem colocar pisca-pisca, né, como eu disse, é opcional. E é assim que ficou, super natalino, geométrico e ótimo pra fazer de última hora. Espero que vocês tenham gostado. Feliz Natal e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho